Música O, 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 o onde é o meu primeiro amor? O, 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 o O, 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 o Mas o meu caso é diferente, olha, eu vou contar Que nem eu dar ter filusão de atenção Ah, quem pode imaginar que eu environments O meu pobre coração Eu não pensava em amar a ninguém Quando eu quero E você quer ver de amor ou de amor Mas tem que amar a vida que não ninguém tem Você não tem, você não sou ninguém tradição Fala, chefe! Fala, chefe! Fala, chefe! E lá na favela tem noja de flor Olha lá, malandro, chefe! Fala, 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 chefe!